Sim, mas seria bem difícil usando somente magia. Se cobríssemos as paredes com terra e folhas, poderíamos nos camuflar contra o invasor. Um ser de extrema bondade e compaixão. Parece que ela é nossa avó. E é uma heroína. Papai sempre diz essas coisas. Mas tá tudo bem. Não esquece, Tenko, eu vou sempre torcer por você. Não vamos contar pro papai que vamos ser irmãos heróis. Oiêê, sentiram saudade? Sou eu, a Min Lady. Vocês gostaram do meu discurso? Ai, a minha interpretação é boa demais. Eu arrasei. Espinhos. Eliminar. Meu tio. Eliminação finalizada. Uma missão foi completa. Soldados imperiais. Eliminar. Essas são minhas ordens. Você tá mesmo namorando o tal do Miyamura? Desculpa, o incômodo. Quando é que você vai terminar com a senhora Itahori? Quando é que você vai terminar com ela? Honoka Sawada, segundo ano, turma 5. E eu vou voltar. A maravilhosa e linda Viola... ...meio fazer uma visita. Oi, Robin! Como vai você? Eu não sou o papá-coroa. É que o cara de quem eu gosto é bem mais velho. Os garotos da minha idade são infantis. Eles não me agradam. Ai, sente só essa fumacinha. O ovo tá tão macio aqui em cima e aqui embaixo também tem... Um porto empanado muito bom e suculento! Eu vou devorar! Vocês se esqueceram da Operação Inagatachou dez anos atrás? Armas comuns e explosivos não funcionam com Garan do Exército Real. Se preparem! Voltar pra lá com você? Não me faça rir. Me dê um bom motivo pra voltar pra lá. Tive muito trabalho pra conseguir sair da Índia. Tem gente que só brinca e nunca trabalhou só porque nasceu na família real. Mas eu tenho que ser uma serva até morrer por conta da minha casta. Não quero viver a vida toda acorrentada pelo sistema de casta. Os outros cometem atos impensáveis na sala do conselho. Isso é imperdoável! Vocês percebem que são os representantes deste colégio? Aprendam com o exemplo da Fujiwara! A Fujiwara é uma artista, então é diferente. O mangá ajuda ela. E além disso, foi o presidente quem trouxe o mangá. Ao invés de dar um bom exemplo para todos, você é indisciplinado! Esteja mais responsável! Ichika Miko Itsuki Mino... Ah, é verdade! Yutuba, falta eu! Aconteceu que... O meu pai me apareceu! Eu não quero morrer! E aí? Ah! Hihihi! Só você mesmo, Butaro! Eu aceito, obrigada! Mesmo que eu já tenha ganhado o presente que eu queria!